Miga! Antes de começar o vídeo, deixa eu só deixar um recadinho aqui pra vocês No último vídeo eu não sei quem assistiu, mas se você assistiu, você viu eu falando lá Que eu vou presentear uma de vocês aqui do Youtube E eu vou lançar as regrinhas agora aqui nesse vídeo Mas antes deixa eu só falar o que vai ser presenteado Gente, eu vou montar uma caixinha com alguns produtinhos de bebê menina Vai ser algumas coisinhas de Mari, roupinhas que já perderam E algumas roupinhas que perderam e Mari não usou Então vai ter coisinha nova e coisa usada Porém o que ela já usou vai ser coisa novinha também Eu não vou colocar nada que não presta, podem ficar tranquilos Vai ser coisa novinha que dá pra usar e tudo mais Que você sabe né, que coisa de bebê perde assim, novo Porque usa bem pouco Então assim, eu vou montar com algumas coisinhas Eu não vou mostrar pra vocês ainda né Eu vou gravar um vídeo depois mostrando como é que eu montei, com o que eu montei Mas enfim, se você quiser ganhar essa caixinha gente Você vai deixar aqui no comentário gente, o seu arroba né, o nome que está, o seu Instagram Deixa aqui no comentário do YouTube, só isso, não precisa colocar mais nada E aí você vai pro Instagram e nessa fotinha aqui ó, nessa aqui tá Você vai comentar o porquê que eu devo dar essa caixinha pra você A caixinha como eu falei, eu vou colocar bastante coisinha Vou colocar roupinha, vou colocar sapatinho Vou montar uma, colocar uma fralda Vou colocar lincinho umedecido Vou colocar perfuminho Vai ser uma caixinha com algumas coisinhas de bebê Não vai ser só roupinha não, vai ser essas coisinhas assim também Tá bom? Então, depois eu mostro pra vocês a caixinha direitinho Eu só queria mesmo lançar as regrinhas Porque aí quando eu for vir aqui mostrar tudo certinho Eu faço o geral pela caixinha, eu mostro tudo que vai estar nela Mas vai ser bastante coisinha, tá bom? Então vai nessa fotinha aqui Comenta lá no Instagram por que que você deve ganhar Pode ser um textinho, pode ser uma frase só Eu quem vou escolher, tá bom? Eu não vou sortear, não vai ser sorteio que eu vou colocar lá jogando automático não Eu vou escolher o melhor comentário O comentário que mais me toque assim Eu vou escolher, tá bom? E eu espero muito que vocês gostem Ai minhas gatinhas, tudo bom? Gente, o vídeo de hoje Eu vou mostrar pra vocês como é que é o dia que Nem mês vai sair o de mar A gente vai fazer umas fotinhas Já mostrei inclusive uma vez aqui, vi que vocês gostaram Aí eu vou fazer de novo Esse mês, como é São João, né? Junho Aí eu vou fazer com o tema de São João Só que assim Eu pincei em cima da hora Inclusive mandei fazer o bolo ontem Em cima da hora, à noite Aí eu pedi pra fazer de São João Daqui a pouco eu mostro pra vocês o bolo E a roupinha eu não comprei Gente, Mari não tem roupinha nenhuma Ela tem até um macacãozinho aqui Deixa eu mostrar pra vocês Xadrez Dizendo minha mãe, né? É, xadrez mesmo Mas não é Tipo de... Não fica legal acho que pro São João Tipo pra foto, sabe? A caráter do São João Ele é xadrezinho, tá vendo? Só que tem esses ursinhos E a cor dele não tá tão a caráter de São João E eu queria uma coisinha mais a caráter Aí minha tia fez um lacinho Que pra mim a gente fez uma gambiarra Gente, ó O lacinho era preto, tá vendo? Aí a gente cortou umas fitinhas vermelhas E colocou pra ficar meio que tipo Um xadrezinho Vocês entenderam aí, né? A roupa, gente Eu vou fazer alguma coisa Com essa blusa aqui É blusa minha, ó É... Tá vendo? Xadrez também Bem a caráter Aí eu vou tentar fazer um gambiarra Aqui eu vou mostrar pra vocês Eu quero fazer ela de um vestidinho, sabe? Eu vou tentar dobrar assim, ó Aí aqui tipo Eu amarro nas costinhas de Mari Isso vai ficar aqui à frente Porque é só pra foto, gente Eu... Os meses da série de Mari É só foto Eu não faço festa Eu não faço nada assim, não Eu só compro bolinho pra fazer foto Aí eu vou amarrar Vou fazer um vestidinho E qualquer coisa eu boto até um cintinho, assim Eu pego alguma coisa pra fazer de cintinho Mas eu vou mostrar pra vocês no corpinho dela E tá aqui, gente, ó Ei, princesa Fala, titias Eu tô fazendo sete meses hoje, titias Gente, aqui talvez vocês não percebam direito Mas ficou lindo Ficou um vestidinho Depois eu vou mostrar pra vocês nas fotos Aí vocês vão ver O que que eu fiz? Eu peguei a blusa Eu dei uma enrolada Até na parte da manga, ó Aí amarrei aqui atrás Nas costinhas dela Mari tá vermelhinha assim, gente Ó, é só por conta Que mara é igual eu A gente tem muita sensibilidade no corpo Qualquer coisa fica vermelha Aí eu amarrei as costas E puxei a manguinha pra frente Joguei aqui dentro, ó Tá vendo? Eu passei aqui por dentro Passei aqui por dentro Aí tá aí Aí ficou um vestidinho Aí depois no chão eu arrumo direitinho Desembolo E o lacinho dela também Eu vou arrumar Que ela tá bagunçando tudo E é isso Aí na hora das fotos Eu vou mostrar pra vocês direitinho E aí, gente, como eu mostrei no último vídeo Eu tô preferindo agora Tirar foto com Mari dormindo Porque ela fica mais quietinha Acordadinha assim Ela não deixa Ela joga as pernas pra cima E faz aquele berguedê todo Mas enfim, ó Tá linda, né, meu amor? Aí daqui a pouquinho Eu vou botar ela no chão E vou mostrar o bolo pra vocês Gente, ó Esse aqui é o bolinho Como eu falei pra vocês Todo mês eu pego no pinto De inspiração Aí como esse foi de São João Gente, tô encantada Com essa fogueirinha, ó Coisa mais linda O set Do set mesinho Da minha princesa E, ó Dormiu, gente Olha, eu vou aproveitar agora Pra dar o rio Vou botar ela lá Pra poder fazer as fotinhas Pronto Já fiz as fotinhas Vou deixar aí pra vocês verem Pra vocês terem noção Mari já meteu a mão no bolo aqui Mas a roupinha Meu Deus A roupinha, ó Como é que ficou Ficou linda, gente Aqui eu joguei a Como vocês estão vendo As alcinhas da blusa Tá tudo aqui dentro Fiz um gambiado Pra não mostrar a fralda E aí ficou assim, ó Toda a caráter do São João Né, meu amor Meu Deus Gente, a menina já Oh, meu Deus Meu Deus Do céu Estragou o bolo Tu estragou o bolo, Mariana Minha filha Eu não tô Mariana já estragou o bolo, tia Gente, olha isso Meu Deus Não mostrei nem no Instagram ainda Meu pai Oh, meu Deus Já que ela já estragou o bolo Agora vai, minha filha Termine Vai Que o bolo é seu Pra vocês Aí, gente Assunto Você só não pode deixar comer Viu? Pelo amor do senhor Amor Mamãe Ela gostou da bandeja Mariana Que delícia Meu Deus Ai, meu Deus Que delícia Mamãe Estão aproveitando aqui também Ó O outro Ó a outra Resultado do mês-versário desse mês Ó, gente Sete mesezinhos Completado com sucesso É Ó o joelho da criança Ô, meu Deus Mamãe O bolo ficou assim, amiga Ó Enfim, acabamos Chega, mãe Minha mãe gosta da coisa Agora eu vou dar um banho nela E tchau Partiu, beijo Eu amonto, Mari já tomou o banhozinho dela Conseguimos tirar Eu achei que ia ficar manchadinho de tinta Mas não ficou não A mãozinha ficou meio rosinha ainda Ó Mas bem pouquinho também Minha mãe ali também Toda na situação precária Até que tu limpou Mas né Eu limpei Ela manchou E foi esse o vídeo Tomei um banho também Porque eu acabei me sujando um pouquinho E foi esse, gente O vídeo Espero muito Que vocês tenham gostado Foi mesmo pra mostrar pra vocês Como que é, né Nos dias de mês-versário Aqui de Mari Esse mês foi um pouquinho diferente Muito diferente Porque a gente deixou ela bagunçar No bolo Ela já tá nessa fase De querer mexer muito Sabe Então foi bem gostosinho E eu espero que vocês tenham gostado Um beijo E até a próxima Tchau